Bonitinho Respondendo a dúvida de vocês Não, eu não sou vegana Ainda Quero me tornar vegana Urgentemente, mas eu como carne Quem é vegano lá de casa é o Jake O Jake É 100% vegano Nunca comeu carne Quer dizer, já experimentou um pedacinho de frango que eu dei E ele cuspiu, ele não gosta Então ele é vegano Eu introduzi essa alimentação vegana pra ele E eu estou na difícil Transição, mas é que eu gosto Muito de comer carne, porque eu fui condicionada Comer carne desde criança E a carne crua eu aprendi a comer Com piome, tá Eu achava isso bem esquisito Também, mas aí agora eu acho Bem gostoso Vocês estão perguntando também se o Jake Parou de fazer natação Na verdade, ele parou de ir Pra natação quando começou a esfriar Porque lá onde ele faz natação Sobe um vento muito gelado E eu sabia que ia fazer mal pra ele Aí a gente deu uma pausa na natação Quando voltar mais o calor Ele vai voltar a fazer natação Até a gente achar um lugar adequado Pra ele fazer natação Que seja um espaço Fechadinho e tudo mais Aí ele vai fazer natação direto É bom, né gente Praticar algum esporte Eu falei aqui sobre o Jake ser vegano E esqueci de falar que ele suplementa, tá Ele toma vitamina Que a pediatra passa Então ele toma Alguns ml de vitamina todos os dias Gente, super bem cuidado Super saudável Nunca ficou doente Nunca teve reação à vacina Ó, pra não falar que ele nunca teve reação nenhuma Ele teve agora, nessa última vacina Porque foi muito forte Ele tomou duas ao mesmo tempo E era uma das mais fortes que tinha Então ele ficou com diarreia Mas fora isso ele nunca teve Tipo, reação Nunca ficou doente Nunca nada Já caiu? Já caiu Mas aí não tem nada a ver com ser vegano, né Sarou rápido Talvez tem, hein Vocês sabiam, né Que tipo assim Jack Chan Arnold Schwarzenegger Gisele Bint Todo artista assim Top do momento É vegano, né Xuxa Sasha Veganassos Veganíssimas Maravilhosos Fica aí Pesquisa O Jake não é vegetariano Ele é vegano Ele não come nada de origem animal Assim Isso é o que eu escolhi pra ele por enquanto Quando ele crescer Falar Olha mãe Eu quero ser só vegetariano Olha mãe Eu quero comer carne Eu vou falar Ok O Jake decide Porque eu acho muito mais fácil começar a comer Do que parar de comer Depois que você é acostumada Entendeu? Então ele vai ser super livre pra isso Ele não come nada que tenha Origem animal Então por exemplo Não come nada que na massa lá É feita com leite Não come Com leite animal Com leite de castanha Leite de coco Aí ele come Normalmente a gente faz aqui em casa Pra ele Tem uma massa vegana Que substitui o ovo também Que é super legal Quando eu for comprar de novo Eu vou postar aqui Pra vocês verem E é isso Dá pra comer de tudo Sendo vegano Não comendo de origem animal É super interessante Eu chego lá senhor Eu chego lá Obrigado 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 O que é isso?